Vivemos em tempos difíceis E temos que ter união Cada pessoa é um amigo Cada amigo é um irmão Devemos plantar a semente do bem Assim como o mestre ensinou Para acolher no futuro A paz, a harmonia e o amor Não seja tão egoísta com seus sentimentos Saiba que há outros com mais sofrimento E que Jesus Cristo plantou A paz e o amor A harmonia Vamos plantar a harmonia Vamos plantar todo dia Para acolher a paz e o amor A harmonia Vamos plantar a harmonia Vamos plantar todo dia Para acolher a paz e o amor A paz e o amor Saiba que a maior riqueza É a partilha do pão Nunca tenha avareza De vida com seu irmão Saiba que até um abraço Pode ter um abraço Pode ter muito valor E um conselho sincero Pode aliviar uma dor E não seja tão egoísta com seus sentimentos Saiba que até um abraço Saiba que há outros com mais sofrimento E que Jesus Cristo plantou A paz e o amor A harmonia Vamos plantar a harmonia Vamos plantar a alegria Para acolher a paz e o amor A harmonia Vamos plantar a harmonia Vamos plantar todo dia Vamos plantar todo dia O que Jesus ensinou Para acolher a paz e o amor A harmonia Vamos plantar a harmonia Vamos plantar a alegria A harmonia Vamos plantar a harmonia Vamos plantar a alegria Vamos plantar a alegria Para acolher a paz e o amor A paz e o amor Plantar a harmonia Jesus salvador Vamos plantar todo dia A paz e o amor A paz e o amor A paz e o amor